E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo Seus Malandrões e hoje galera estou aqui novamente no Euro Truck Simulator 2 filhões Manos eu estou tão acostumado em aparecer aqui na câmera para vocês, só que hoje vocês não vão ver meu rosto galera, hoje vocês vão ver uma coisa digamos que muito melhor galera Olha só, volentinho, show! Manos, olha só o pessoal aqui preparando a minha carga, eita nós, vocês já conseguem ver ali atrás da carga que tem uma placa do limite de velocidade Eu não vou poder passar hoje dos 80 quilômetros, é galera, e oficialmente eu não vou conseguir passar dos 80 quilômetros Olha isso gente, atenção, você está prestes a transportar uma carga especial, e... que caminhão que é esse galera? Que caminhão nervoso que é esse, um Renault, gente... Que buzina que é essa mano, ó! Buzina bem de frango, ó! Olha, que isso mano, o caminhão perde o respeito dele quando eu acabo apertando a buzina, ó! Que isso mano, mas o caminhão nervoso! Gente, essa carga aqui é um dispositivo high-tech de 45 toneladas, e como vocês já sabem, hoje galera, vai ser uma carga de escolta, tá ligado? Freio de mão acionado, direcionei, nossa gente, faz muito tempo que eu não... não dirijo nenhum caminhão da Renault, eu não curto muito esses caminhões aqui não, gente Mas hoje... vai dar pra gente dar uma testadinha básica aqui, gente, essa viagem vai ser... uma cilada, filhão! Ah, se vai ser uma cilada! Olha o tamanhão da carga, filhão! Hahaha, eu nem sei o que que é isso, gente! Nu! Já tem um carrinho de escolta ali, ó! Vamos ser bem prudente, bem na calma mesmo! Nossa, quase que eu já bati ali, rapaziada! E gente, seguinte, valeu a todo mundo que curtiu aí meus últimos vídeos de Eurotruck Simulator 2! É, vocês estão gostando muito desses episódios aí de Eurotruck que eu trago com escolta! Vocês estão curtindo bastante mesmo, valeu! Olha só, todo mundo aqui, galera, para pra ver minha carga! Que isso! Olha! O pessoal ali com pau de selfie, mano! Hahaha! Bolado, bolado! A emissora de TV da cidade e o local vem aqui... Vem aqui, tipo, fazer reportagens, porque é uma carga muito louca, gente! Posso ficar no meio da pista! Afinal, eu tenho que ficar no meio da pista aqui para conseguir chegar com segurança, que é uma carga muito gigante! Olha! Galera, vamos explodir aqui embaixo o likeão, porque hoje, mano... Hoje eu vou tentar mandar quebra de asa com essa carga gigante, beleza? Então, ó! Vamos tentar passar dos 10 mil likes! Que isso, mano! Aquele caminhão ali veio muito rápido para o meu gosto, fio! Que isso, vai ser uma viagem com muitas curvas hoje! Vamos ligar aqui o farol! Então, mano, aqui ele joga para fortalecer! Eu estou tentando voltar aqui com mais frequência! Vocês viram que eu aumentei um pouquinho a frequência de Eurotrunk aqui no canal! Eu espero que vocês gostem! Bom, está quase... Ali vem uma mensagem que está quase chegando aí! O momento de eu fazer uma manobra! Que é tipo... E aqui para o lado, ó! Ai, moleque! Quantas marchas tem? 16? Que isso! 6, 9, 12, 15, 16! Que isso! 16 marchas! Será que teve atualização, galera? Pelo que eu me lembro, pessoal, era 12 marchas só, né? 12 marchas e esse caminhão tem 16 marchas! Eita, nós! Olha o perigo, moleque! Ô, meu filho! Ih, galera! Ih, o caminhão já... Calma! Aê, vamos na calma, ó! Na calma para não bater... Pegou um pouquinho só, galera! Pegou um pouquinho só! Gente! Hoje vai ser em pista simples essa viagem! Que isso, filho! Eu vou pisar fundo com esse caminhãozinho aqui, ó! Olha só! Tá zica, galera! Tá zica! Eu gosto dos caminhões da Renault Pelo fato de eles serem mais leves, assim É um caminhão bacana, leve de controlar Eu noto uma diferença de Volvo Scania também Scania eu acho o caminhão um pouco mais pesado O Volvo não tanto Aí o Renault é um pouco mais leve Só que na questão de velocidade mesmo Eu prefiro muito mais Scania, tá ligado? Scania e Volvo São dois caminhões aí do mesmo nível Meu Deus! Gente! Eu vou colocar bastante a câmera de fora hoje Porque como é carga especial Eu curto ficar vendo, ó! Essa carguinha é super especial, bicho! Tem escolta, moleque! Não dá pra ir sem escolta não, gente! Nunca! Jamais vai ter sem escolta! Gente! Hoje Tem 16 marchas, então é sinal que eu vou poder andar mais Será que seria isso mesmo? Poder andar mais aqui com escolta? Eu não posso passar muito do limite, galera De velocidade Porque, né? Tem esse... Anda, meu parceiro! Tem um postinho ali básico Olha Se vir alguém na minha frente aqui, galera Na pista do lado Eu acho que a gente acaba batendo, né? Pega mesmo, galera Meu Deus! Tá vindo um caminhão lá no outro lado, gente! Calma, filhão! Calma! Ele viu que tinha um carro de escolta na frente de mim E ele já acabou indo um pouquinho mais pro lado mesmo Nossa, gente! É muito... Muito legal mesmo Esse modo aqui de escolta E tem muitas cargas, galera Muitas cargas que eu quero conhecer aqui Mostrar pra vocês Meu Deus! Aqui já deu muitos acidentes, hein? Eita! Olha os jornalistas ali, ó Filmando Aonde eu passo Eu sou centro de atenção mesmo Sou centro de atenção Por onde eu passo, filho Caminhão aqui mega tunado Eu gostaria muito de passar isso aqui, hein? Ó, até acabei Dando uma riso Reduzidinha ali Ih, galera Olha esse clima fechado aí, ó Olha 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 Meu Deus do céu, bicho Bate não, mano Hoje tá tenso, galera Pela primeira vez Eu tô aqui em uma pista Simples Eu sempre acabava indo em freeway Em rodovias duplicadas Com essas cargas aqui Meu Deus! E pega mesmo, galera Quando alguém passa do meu lado Pega mesmo Só que eu acho que já foi avisado No mínimo a galera já avisou aí O trajeto, né? Até a cidade de entrega Que a gente já tá Indo com uma carga aí Bem monstra E eles acabaram bloqueando Eu acho A passagem de caminhões Grandes e tal Porque Tá bem tranquilo, galera Só passa às vezes Carros Pequenos Ou O caminhão sem carga Saca? Outro caminhãozinho Outro carrinho aqui, ó Carro de escolta, gente Olha Olha Meu Deus! Olha o busão! O busão já fica, ó Em choque, gente Em choque, em choque Ele já viu que eu tô chegando Invocado aqui Já fica em choque Um pouquinho Não ficaria em choque, né? Eu já viajei algumas vezes, galera Que eu encontrei Carros de escoltas Que estavam escoltando caminhões e tal Só que dificilmente a gente vê Em rodovia, saca? Esses dias eu até vi na internet Que teve um caminhão Que tava transportando um avião E aí, tipo Foi um monte de carro de escolta e tal Tinha que ter essa possibilidade aqui De a gente conseguir transportar avião Já pensou, gente? Uma carga de avião Eu acho que deve ter mod pra isso Bem provavelmente Bem provável que tenha mod Olha O carro de escolta básico Que isso? É o quê? Meu Deus, galera Se passar o trem aqui eu tô morto Se passar o trem aqui eu tô morto, galera Calma Não, não, não Fecha não Fecha não, fio Meu Deus do céu, galera Bati na linha do trem Daqui a pouco começa a vir o Começa a vir o trem aqui, meu filho Aí sim eu tô ferrado, gente É o quê, mano? Como assim? Eu tinha que ter seguido no meio da pista Pô, galera Pegou só um pouquinho, mano Acho que nem deu dano Não deu dano não, mano Tipo, 3% Isso daí é tolerável, saca? Seguinte, então, mano Mano, o melhor vai ser tenso, hein? Meu Deus Só sei se passar o trem aqui, galera Eu tô frito, mano Nunca bata Na linha do trem, gente Nunca faça isso Bata na linha do trem, ó Tô buzinando aqui Porque já viu Agora eu não consigo sair Ô caminhãozinho doido Calma Mano 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 A minha visão aqui Não encostou Olha só, galera Não encostou, vai Que isso, mano É que eu não queria ir no meio da pista Gente Eu tava na minha pista Olha só Só que eu não queria Seguir na minha pista É Na verdade Eu não queria ficar no meio Porque vai que tem Um carro do lado, saca? Então eu queria seguir Na minha pista mesmo Esse que foi A minha Minha intenção mesmo Meu Deus Os bichos estão no caminhão, meu Gente Tá patinando O meu caminhão Calma 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 Agora vai dar certo Agora vai dar certo Já era, mano Aê Moleque Aqui é piloto, galera Eu faço aí as Os vacilos Mas a gente tenta consertar Olha só, galera Eu tava na minha pista Só que eu não quis Tipo Ir pra pista do lado Seguindo a pista do meio Pra passar Porque Vai que tá passando alguém Saca? Todo mundo já vai mais pro lado Olha só Todo mundo já segue Um pouco mais pro lado Eu acho que Essa rodovia aqui Que eu tô seguindo Ela já tá tipo Sobre aviso, saca? Que tá vindo uma carga Dessas Mas, gente Se não rolar imprevisto Não é uma viagem Tô mandando limpão Sempre rola isso, né, gente? Sempre rola aí Imprevistos Vocês entenderam, né? Não quis, tipo, ficar aqui, ó No meio pra passar Ali, gente É Onde passa o trem Eu só ia conseguir Passar sem bater Se eu tivesse ficado no meio Só que eu pensei Pô Eu vou ficar aqui na minha pista Porque Vai que alguém tá passando aqui do lado Igual A galera tá passando aqui, ó Segui isso aqui Pegou um pouquinho, mano Que isso, bicho Eu acho que Eu acho que isso aqui Não é pra mim, não, bicho Vamos lá Pro lado, né? Beleza Sigo aqui Na marcha mesmo, filho Aqui não tem caô, não, bicho Para não, escolta Pode seguir Pode seguir Pode seguir Pô, é 45 toneladas, meu filho Não posso parar na subida, não Ah, mas é um vacilo mesmo Da galera Ô, escolta Boa, aqui é indo o caminho Voltar, né, mano Que isso Mano, não sei se minha embreagem Tá Tá vendo sensível e tal Mas, pô Eu Eu tenho que pisar muito No fundo da embreagem Pra pegar mesmo Sei lá o que que tá rolando Pô, agora assim, gente Duplicadinho Eita Pegou o volante aqui, mano Posso seguir, ó No meio da pista Tá ligado, ó Ligo até o Nem tem giroflex, né, mano Nem tem sim, ó Olha Deu aqui o giroflex, meu Eu acho que é uso obrigatório Ter o giroflex Em caminhões assim Olha, meu filho Tô me sentindo importante, galera Sair Lá da empresa Tinha um monte de gente Me filmando, né Dá umas imagens aí, meu Tô aparecendo no jornal, galera Tô aparecendo no jornal Carga aí super valiosa Mas, gente Olha só 5% de dano só Eu acho que tá tolerável ainda, gente Por eu ter pego uma pista Mais densa Pista simples Eu acho que tá valendo Lembra que eu falei pra vocês Que eu queria muito pegar Uma pista simples Pra fazer uma Uma escolta dessas Ah, moleque Pô, mano Esse Esse escolta aqui É um absurdo Eu posso furar sinal Aqui não tem problema Não, filho Beleza E, galera Acabamos de chegar Em qual cidade Essa cidade aqui Eu não sei Qual nome que é Depois eu dou uma olhadinha Show lá Mas, enfim, galera Foi uma viagem De 150 quilômetros Só que leva muito tempo Porque é uma viagem Muito tensa É, é uma viagem Que a gente não pode Ultrapassar É, a gente precisa ficar Lento, saca É, é tenso, galera Respeitar os limites Tem polícias Nossa, mano O colidinho Em outro carro O maluco do pau de selfie Tá lá ainda, galera Que isso Bom, gente Vamos tentar estacionar agora Na sabedoria, ó Mexelo, mexelo, mexelo Opa, moleque Desacoplando Baixando pernas do reboque E Yes Consegui também, galera Uma conquista Quanto maior, melhor Foi esse o nome da conquista E, galera Razoável O meu objetivo Aqui no Eurotruck É sempre conseguir ficar Aqui, ó Com saldo positivo E hoje, galera Foi uma viagem, ó Pica in the game Deu pra ficar positivo ainda, gente Serviço completado Vamos continuar aqui E é nóis Gente Esse daqui Que é o meu caminhão Olha só Um caminhão da Scania Muita gente tá pedindo Pra eu fazer Uma viagem com ele Todas essas viagens Que eu tô fazendo Com esses caminhões gigantes Com essas cargas gigantes Eu tô fazendo Com Com o caminhão alugado Tipo Não é meu o caminhão Saca O caminhão que eu tenho É esse caminhão aqui, galera Ó A Scania Pô Você consegue ver Com o caminhão Muito mais invocado Tá ligado Pô Esse caminhão aqui Tem história, gente Ele pega aí Uns Cento Cento e oitenta Se eu não me engano Só que ele tá um pouquinho Danificado Ó Olha o bichão Olha Que isso Então, galera Seguinte Se vocês querem que eu Pegue o meu caminhão Meu caminhão próprio mesmo E lance uma carga gigantesca nele Comenta aqui embaixo, beleza? E se esse vídeo tiver muitos joinhas Assim eu fico sabendo Se vocês querem mais vídeos de Aerotruck Ou não aqui no canal, beleza? E atenção, gang Não se esqueça De clicar aqui embaixo No botãozinho vermelho Se inscreva no canal Pra você fazer parte da minha gang E não perder nenhum vídeo Ok? Um abração aqui do Manu Lipão Até o próximo vídeo aí Da carga perigosa E... Fui! E aí E aí E aí